A rocha, a rocha parceiro, a rocha, deixa eu tirar bem aqui, eu vou sair daqui Pega o bichão aí, enganchou? Vai trabalhando ele aí devagarzinho Será que vai dar certo? Peguei um aqui também, outro Pula não, bichão Foi embora É, meu Deus do céu Deus do céu Oh, meu Deus, abençoa Isso aqui não pega mais não Era o desse aí Era o desse aí Casal desse aí Mas rapaz Ainda tá aí ainda Puxa o danado Esse aqui é bom Esse aqui Calma, bichão, não pula esse não Esse aqui charutou mesmo no céu Olha, a escolhinha da boca dele aí Meu Deus, que bicho monstro Esse aqui Vou falar um negócio pra vocês Bichão charutou aí Só toma aí Olha aí, ó Tu é louco, velho É pra nós ver Saiu da boca dele Olha o tamanho, ó Olha aí, monstro Lindo demais Tu é doido, é? Ave Maria Show, parceiro Show Vou esperar o meu colega Tirar o dele ali E aí E aí E aí E aí